Agora, de Futebol 7, você sabe que tem aí o apoio do grupo RIC, né? Tá pegando fogo a competição. É a maior competição do sul do país nessa modalidade. Como disse o Polito, o futebol é 7, mas o talento é 10. E um cara que fez história com a camisa da Seleção Brasileira, com a camisa do Figueira e com a camisa do Corinthians, está jogando a competição. Chega mais. Diz aí, André Santos. Fico muito feliz de estar aqui, de ter essa honra de participar aí no Da Vinci. Um grande amigo meu, o Charles, desde a época da escola, lá de Biguassu. Então, fico feliz hoje voltando, brincando, podemos ganhar o jogo hoje. Aí nas férias a gente aproveita mesmo assim para bater uma bolinha agora. Depois de ter parado de jogar já desde janeiro, estamos aí brincando durante a semana, brincando Futebol 7, hoje podendo disputar aí pelo Da Vinci. Fico muito feliz.